Um dia, possivelmente aos 24 de fevereiro de 1209, festa de São Matias, foi celebrada a missa na Porciúncula. Quando o padre se voltou para ele, para ler as palavras de Jesus, Francisco sentiu-se tomado por uma perturbação profunda. Não estava enxergando o padre. Era Jesus, o crucificado de São Damião, que lhe falava. Por toda parte, onde for, diz, pregai e dizei, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Nem levei convosco ouro ou parata, nem moedas em vossa cintura, nem bolsa, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário merece a sua comida. Essas palavras brilharam nele como uma revelação, como a resposta do céu aos seus suspiros e às suas preocupações. É isso que eu quero, gritou. É isso que eu procurava. E de hoje em diante, vou me aplicar com todas as minhas forças para colocá-lo em prática. Jogou logo o bastão, a bolsa, os calçados e quis obedecer na hora e observar à letra os preceitos da vida apostólica. Abertura Abertura Amém.